Olá gente, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e a gente deseja nesse momento que você tenha um dia muito abençoado e sim, sempre com gratidão no coração pelas oportunidades que Deus nos dá, sobretudo sobre as suas providências. Hoje nós temos uma história, uma experiência que foi vivida pela Muriel Happel, que escreve para a gente lá do Canadá. Eu não sei se você já andou de avião, mas sabe que a gente não precisa ter uma experiência aérea voando de avião. Há outras experiências aéreas na vida. E foi o que aconteceu com a Muriel. Ela precisava chegar a um determinado local, a porta que ela precisava lá estava fechada, ela foi então por uma escada pela parte de trás daquele local. E ela deu um passo e lá foi ela voando pelo ar. Essas experiências aéreas não são as melhores, não é mesmo? Mas enfim, ela lembra que caiu, mas ela também disse, Deus, muito obrigada porque eu não quebrei minha perna. Aí ela aterrissou, na verdade, num degrau que estava molhado e frio e ela olhou para a perna esquerda dela e percebeu que não tinha nenhum osso quebrado, não tinha nada em evidência, mas havia sim algumas gotas de sangue que estavam ali caindo, pingando ali, como ela mesmo fala, ornamentando a escada. Ai, que situação! E tudo correu tão rapidinho e essas coisas assim são realmente muito rápidas. E ela ficou ali por um tempo sentada, meio em estado de choque. Aí ela se lembrou que ela tem, né, um aparelho de alerta médico que ela sempre leva com ela e ela apertou o botão daquele alerta. Depois, por uns 20 minutos, ela se lembrou que todos os contatos dela não estavam por ali, estavam na igreja ou estavam em viagem. Aí ela foi de uma forma bem cuidadosa, movimentando a perna, tentou engatinhar de uma forma também vagarosa até chegar no topo da escada. Aí ela chegou lá, entrou dentro de casa, ligou para a vizinha da frente e pediu ajuda. A vizinha logo chegou, mas praticamente no mesmo tempo da ambulância. E a ambulância veio, por quê? Porque também, em função de ela ter acionado aquele dispositivo. E todos, lógico, foram muito bem-vindos ali naquele momento. Os paramédicos examinaram a perna e logo disseram que ela precisava ser levada para o pronto-socorro. E aí ela foi para o hospital. Quando ela terminou de fazer os procedimentos e terminou de tratar as suas feridas, já era bem tarde para ela ir de novo para a igreja, então ela ficou descansando em casa. Mas ela tinha um coração muito agradecido, ela louvou a Deus, porque se ela tivesse quebrado a perna ou então machucado o quadril, como será que ela teria sobrevivido? Como é que teria sido, já que ela estava sozinha, não é? Então foi uma bênção que o grande médico havia permitido e que ela apenas tivesse ferimentos leves. Ela tem uma grande gratidão no coração e a sua voz expressa louvor a Deus. De uma forma especial, por aquele texto que diz assim, Cura-me, Senhor, e serei curado. Salvo-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E o Senhor mesmo diz, né? Clame por mim e eu responderei. E eu vou anunciar para você grandes coisas que estão ocultas e que você não conhece. Será que a gente é grato o suficiente a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido? Eu não sei se você já teve alguma experiência desse tipo, uma experiência aérea, não é? Mas você não precisa ter para ser grato. A gente precisa, na verdade, pensar detalhadamente no nosso dia. E chegar, e não precisa chegar à noite para agradecer a Deus, mas ter os olhos mais perceptivos por esse grande amor, por esse grande cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Que Deus abençoe você e até amanhã.